Hoje a gente vai fazer isso daí na tela, uma coisa bem complicada de se fazer, mas não tão difícil assim. Eu já tô no modo criativo aqui, porque a gente consegue escolher aqui pra criar uma nova ilha e escolher a ilha do Battle Royale. E isso chegou na última atualização do jogo. Infelizmente a humanização do apoio criador não tá desabilitada no momento, então a galera não vai tá focando muito em fazer mapas aqui. Mas eu já criei a ilha do Battle Royale e eu quero mostrar pra vocês como é que ela funciona mais ou menos. Até o ponto que a gente consegue quebrar a ilha do Battle Royale e fazer um monte de ônibus de batalha passar um por dentro do outro. Pronto, já tô aqui no lobby do modo criativo, a gente já pode fazer aqui todas as modificações que a gente quiser. Por exemplo, se eu quiser excluir isso daqui, colocar outra coisa, fazer outra construção aqui, se eu quiser pegar aqui, ó. Olha, aqui eu não... Nossa, aqui eu não consigo. Eu não consigo pegar coisas prontas. Eu só poderia fazer as coisas que já estão pré-definidas aqui. Ah, que bad, cara. Pelo menos parece que isso daqui eu posso colocar em qualquer lugar, olha lá. Mas as configurações são bem simples até. Aqui a gente pode configurar aqui o saque, se eu quiser qualquer um saque, ó. Vamos colocar o saque aleatório. Ó, vamos colocar foco em tiro único. Aqui, olha, personalizar controle de surgimento. Aqui eu posso colocar o ônibus de batalha ou fenda e eu posso gerar um ônibus de batalha pra cada equipe. Então eu vou deixar aqui ligado que eu vou mostrar um negócio absurdo pra vocês. Personalizar chamariz de tempestade. Aqui a gente pode configurar a tempestade. Eu até o momento, eu não consegui configurar muito bem isso daqui, tá? Tem como configurar tudo, 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 tudo aqui pra você. Mas eu ainda não sei mexer ao certo. E outro aqui é isso daqui, ó. Bots-alvo. Na determinada, os bots ficam ativos nas partidas. Os bots-alvos participam das partidas pra completar as equipes, OBS. No momento, os bots-alvo não seguem alguma configuração de jogo, como altura de surgimento ou liberação de asa delta. Então, não deixar ativado. Habilitar veículos e habilitar animais selvagens. A gente pode configurar tudo aqui, tá bom? Outra coisa que eu acho que a gente pode configurar também seria isso daqui, ó. Pra gerar, por exemplo, martelos e espadas. Ó, distribuidor de itens. Vamos colocar aqui um distribuidor de itens. E a gente joga ali, ó, esses dois itens aqui no distribuidor. Aí, ó, foi. Beleza, aí a gente pode estar colocando aqui ao habitar o receber de algum canal, conceder limpar o inventário, manter tudo, conceder todos os itens, conceder ao item ao receber do canal 33. E aí eu vou gerar um canal 33 aqui, objetivo temporizador. Tempo. Vamos colocar aqui dois minutos. Ativar ou começar a partida, sim. Tá, eu quero colocar aqui, ó. Transmitir ao concluir. É isso daqui que eu quero, ó. Pro canal 33. Beleza. Então eu acho que vai dar certo. Então vamos lá, vamos começar o jogo aqui, porque eu quero mostrar o negócio e o absurdo. E olha só, o pessoal começou a entrar aqui no mundo. Não são pessoas, são botes que eu coloquei, certo? Que são aqueles botes que eu configurei bem aqui, certo? E eu coloquei pra gerar um ônibus de batalha pra cada equipe. E isso daqui é um solo, uma equipe solo. Ou seja, cada um deles vai ter aí um ônibus de batalha. Isso daqui vai ficar insano de da hora, tá? Eu tô muito curioso pra saber como é que vai funcionar essa parada aqui. Detalhe, se você estiver achando estranho aqui, tá meio escuro ou muito claro a minha câmera, é porque eu tô sem luz, tá? Tô só com a luz do teto. Beleza, vai começar o jogo aqui. Eu quero ver, por favor, que deu certo, cara. Que deu certo. Deu certo. Olha a quantidade de ônibus de batalha, cara. Que insano isso. Mano, que muito louco. Olha a quantidade de ônibus de batalha. Mano, quebramos o Fortnite, literalmente. Olha isso. Caraca, olha isso, irmão. Mano, olha esse mapa. Que doideira. O que vai acontecer aqui? Mano, eu tô curioso. Eu tô muito curioso, vocês não estão entendendo. Mano, o que que é isso? Fiquei bobinho, família. Fiquei bobinho. Mano, a gente vai ficar rodando aqui? Ah, eles começaram a pular, mano. Mano, o mundo tá girando? Não, ele tá indo em linha reta. Ah, cara. Que raiva. Eles tão afastando. Eu quero configurar de uma forma que eles se encontrem no meio. Só que, ó, o temporalizador tá ali, ó. Em 1 minuto e 17. Eu quero ver o que que vai acontecer. Mano, a galera tá morrendo de queda. Que isso? A galera toda tá morrendo de queda, família. Olha só, não pousou corretamente. Ok, eu quero ver se chegando no zero ali, vai tá liberando pra gente poder tá usando aí as armas que eu coloquei pra conceder no 33. Falta 30 segundos aí. Eu quero muito saber se vai tá recebendo os itens. Calma, tem um... Beleza? Tem um launchpad aqui. Dá pra precisar de uma arma. Só uma. Mais launchpad? Meu Deus. Refle de caça. Uh. Tá, veio alguém, algum player aqui por perto? Ai, caramba. Quase que deu muito ruim. Tá, vamos usar isso daqui. Vamos chegar ali. Ó, falta 6 segundos. Eu tô curioso, eu tô curioso, tô curioso. Vou receber, vou receber, vou receber. Olha a minha mão. Ah, eu não recebi, cara. Que isso? Tão iludido. Tá, cadê a galera? Ó, acertei um. Meu Deus. Corre não, pai. Corre não que o pai tá vendo. Já foi. Ó, o cara voando ali. Uf, passou perto. Já foi um. Tem. Ah, mano. Não, 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 não. O desespero de eu tomar um tiro no scope aqui. Beleza. Ele me acertou. Cargadinho, cara. Não tinha outro aqui, não? Eu jurava que tinha outro aqui, mano. Uf. Mas passou perto, irmão. Tá, vou trocar pra isso aqui, porque esse daqui é mais legal. Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Pou. Aí já dá pra tirar de novo. Pou. Já foi. Tem como eu tra... Ó, mano, eu acho que tem como travar a safe pra dropar 100 players muito próximos um do outro, entendeu? E eu coloco um tiro certeiro e tento ganhar. Eu acho que vai ficar da hora. Faith. Faith. Errei tudo, cara. Mano, eu vou tomar. Ó, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Pou. Mano. Uf. Uf. Nossa Senhora. Tá, beleza. Calma, deixa eu tentar sair daqui. Beleza, consegui levar. Uh, meu Deus do céu, cara. Onde eu tomei? Não sei. Vamos recarregar isso aqui? O legal é que eu tô jogando contra bot e tô me divertindo. Até aí. Nossa Senhora. Mano, eu preciso muito colocar pra tempestade fechar, tipo, num lugar muito pequeno, tá ligado? Tem player aqui, tem player aqui. Eu não sei se é um NPC. Ah, não, o NPC não vai gerar no laboratório. Quer dizer, no modo criativo. Uh, já tomou já. Rapaz, ali, desce. Já tomou já. É nóis, tá no D junto. Ah, dava pra passar aqui, irmão. Amigo. O Epic Games, vamos colocar aí que dá pra fazer muita jogada descendo por ali, tá? Tá, vamos pegar isso daqui. Mano, eu tô com 4 de vida. Tipo, literalmente eu tô no tiro certeiro, tá ligado? Se os caras me acertarem, eu morri. Até o momento, zero curas. Vamos ali pro posto, porque no posto normalmente tem player. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem jogador por aqui. O bom, de certa forma, que no tiro certeiro, eles erram bastante tiro, entendeu? Alguns momentos depois. Ok, vamos encerrar o jogo, porque eu acabei de pensar numa maneira bem interessante. Eu vou tentar ver se tem alguma forma de eu ficar respawnando esses bots. Porque se eu conseguir colocar pra 100 bots ficarem respawnando no lugar fechado, amigo, as coisas vão ficar muito daoras. Então vamos lá. Foco em tiro único, certo? Vamos tá colocando aqui também, gerar um ônibus de batalha pra cada equipe, porque a gente precisa disso daqui. Ângulo máximo da rota do ônibus de batalha, eu vou colocar zero, entendeu? Não, 360, mais ângulo mínimo zero. Ok, calma. Distância mínima do ônibus de batalha automático. Mano, eu queria jogar ele todo pro meio. Velocidade do ônibus de batalha. Eu posso colocar mais aqui. Exibir barra de contagem regressiva. Forçar mergulho ao surgir. Não. Eu tô com medo de colocar zero e todos eles nascerem, tipo, juntos, entende? E eu não tô afim de fazer isso. Eu quero que eles se encontrem no meio. Mano, mas esse aqui é muito legal. Dá pra configurar tudo, 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 tudo. E a tempestade. Número de fase da tempestade, eu vou colocar uma só. Na real, duas. Raio inicial da tempestade, eu vou colocar pequeno, mano. Eu vou colocar muito pequeno. 200, 300 metros. Ok. Dano proporcional, achatado, porcentagem. Começar a tempestade no centro ligado. Ligado pra... Tá. Raio da primeira fase. Vamos colocar aqui. 400. Não, 300. Mano, eu quero que ele fique bem achatadinho, sabe? Bem pequenininho mesmo. E botes. Eu não consigo configurar mais os botes. Mano, eu queria que eles ficassem infinitos, cara. Ah, mano, eu queria que eles ficassem infinitos. Como que eu faço pra deixar eles infinitos? Eu não sei. Tá, eu acho que o resto... Uh, eu acho que o resto eu posso configurar aqui. Tá, calma, 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 calma. Uma eternidade depois... Tá, eu acho que agora todos eles vão pro centro. Mano do céu. Tá, todos eles vão pro centro. Vai acontecer. Vai acontecer. Vamos quebrar esse jogo. Mano do céu, cara. Olha isso. Mano, o que que tá acontecendo, irmão? Vai acontecer. Vai acontecer. Mano, caraca. Olha isso. Nossa, que da hora, velho. Beleza, vamos dropar aqui. Mano, a galera toda tá caindo aqui, mano. Sem jogadores, nesse meio. Nessa miúca, irmão. Eu preciso de arma, eu preciso de arma. Nossa, fechou em torres. Graças a Deus. Tá, vamos pra torres. Rápido, rápido, rápido. Pega arma, beleza. Infinito. Maravilha. Ei. Calma, 98. Ah, mano, os caras tão saindo do mundo. Acaba, eles quitam. Oh, man. Ai, caramba, errei. Eu vou tentar fazer o máximo de kill possível, mano. Só eu posso fazer todas essas kills. Só eu, só eu. Tá, eu preciso de pegar bolinha, mano. Eu peguei bolinha, acabou. Eu peguei bolinha, acabou pra todo mundo. Bolinha, bolinha, bolinha. Cadê bolinha? Ah, mano, eu preciso de bolinha, velho. Bora, 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 bora. Tei. Errei. 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 Errei, mano. Meu Deus do céu, cara. Já foi. Já foi. Tá, eu tive uma ideia. Vai ser subir aqui e ficar atrás dos players por aqui. Tipo lá, ó. Nossa, errei. Errei de novo. Beleza. Olha lá. Vira, 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 vira. Tem player lá. Mano, tem 17 já, mano. Acabou já, galera. O pior é que eu acho que muitos deles acabaram perdendo por causa do... É, pera. Ele achou uma arma? Ele achou uma K como? Ele achou uma K como? Eu só sei de um detalhe, irmão. Eu vou usar essa K aqui e vou quebrar o jogo. Eu já fiz o que eu queria, já. Bora, 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 bora. Erra muito tiro, cara. Erra muito tiro. Pow. 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 Acabou. Ai. Mais um de AK. Já foi. Ou os de AK é perigoso? Eu também, né? Pelo jeito. Ih. Ah. Quem? Tá aqui. Falta três, mano. Acabou já o jogo. Três e finish in the game. Eu precisava encontrar o último, cara. Onde que eu vou encontrar esse último, velho? Mano, onde que esse cara vai estar enfurnado? Três dias depois. Opa, opa, opa. Teve tiro pra cá. Pode ser os últimos dois. Um tá aqui. Nem vou atirar no C, irmão. Você vai desse jeito. E os lobos ali? Ah, eu acho que ele atirou no lobo. De onde eu vou encontrar um jogador? Numa safe desse tamanho. Mano, não é possível. Eu dei a volta no mapa, basicamente. Eu não encontrei o cara. Comenta testes que vocês querem que eu faça nesse modo daqui. Ele é completamente diferente de tudo que eu já vi no Fortnite. Ele dá muita liberdade pra gente aqui fazer o que a gente quiser. Então comenta ideias aí pra gente tá fazendo. Deixe seu gostei. Apoie o CodeCassor, sua loja de itens. Me segue nas redes sociais. Instagram, Twitter, TikTok e tudo mais. Muito obrigado pela presença. E tchau. E tchau.